O que você é a RIMES? Vocês dizem rap, yo, RIMES! Pistei a rima escura, caricatura, novelas Amor a tela da vuela em pura obscura como os frangeles Proeste as vuelas, estudaram literatura mais bela O ABIPOP são ruas, vocês já os furam novelas As figuras são mazelas, space rap, os pedantes Trata tua cadela, afegando com os manches furam, insulam nela Tertura na vuela, estrutura onde te segura, não lembro naquela Água, puro com manches de espurro na cela Eu vi desistos, eles dizem que eu sou capitalista E eu vi desistos de tais, como há de teus ministros Boitreguistas e boi a manadas, humoristas Não é liricistas, mas nunca chegam, valem tristes És muito fete, mas essas penhas é só pra sumo E são a rap, fofoca penhas pra vir-se duro Entregas de um fumo, outras manhas de tribunas Bora-te as façadas, mas apanhas tipo grum Mas faço a puta, qual é a tara do cabã? Estar a dar a cara e cair na escuta, tipo clava Fofarra bruta, não sou puta, a gente espera a cara Vocês são filhos da puta Eu sempre quis ser o anónimo da voz faraónica Mas agora estou mais bem excelente que os brotes da Mónica Voz, por que isso é crime de março, assim, atrós Tipo Cás Queiroz a fazer tiro-escórico Ficas em stand-bike, em armas de grande raio Diz-lhe grito um panzai, no seu nível vai Rapes dizem-me com risas em chandai Eu tenho carro chovindo em cada punchline Estou longe, não me visgo, não me ensino de um maoista Deveria ser dois metros de município batista Tem sítio de nirista, chega o princípio altruísta Foi bom, mas tu curta estuda, esquecidas da terra Quando eu disser rio, vocês dizem raio Eu rio, 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 Sobre-i, 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 sobre-i.